E aí, meu nome é André, e meu nome é Pedro, e nós somos os Twins! No vídeo de hoje, vamos falar do dia que fizemos uma menina chorar na escola. Então, bora pro vídeo! Na escola era semana de fazer uns trabalhos e fazer umas apresentações. E eu e o Pedro, sempre que podia, a gente tentava fazer os trabalhos juntos. Porque ficava bem mais fácil pra gente. Cara, eu lembro que tinha uma professora na sexta série que passava um monte de trabalho. Sério, ela dava aula de geografia. E sempre passavam os trabalhos que, meu Deus, demorava muito pra fazer. Um saco! Era assim, ela nem bem chegava e falava. Oi, acho que vou passar um trabalhinho pra vocês. Até que um dia ela chegou na sala e passou um trabalho de uma maquete em dupla. Onde você tinha que montar uma casinha e um rio. A sorte que ela não implicava da gente fazer juntos trabalho. Porque aqui a gente sabe que não vai sobrar só pra um fazer, né André? É, trabalha em grupo, você sempre sabe que alguém vai ficar sem fazer nada. Pô João, ajuda aqui, cara! Acorda aí, velho! A gente fez o trabalho da maquete, mas cara, pensamos que seria fácil. Mas foi muito diferente. Deu um trabalho de vários dias, só pra montar uma casinha e um riozinho que passava do lado. E no dia seguinte ela tinha passado as datas da apresentação. Porque não dava pra todo mundo levar no mesmo dia, né? Imagina ter que levar o trabalho pra escola, pra não apresentar, ter que trazer toda a maquete enfiada dentro do ônibus. E voltar no outro dia ainda, com a maquete de novo. E eu ficava morrendo de medo pra maquete não quebrar e cagar com o trabalho todo. Não dá certo! Então chegou o dia da nossa apresentação. A gente levou o trabalho com o maior cuidado possível até a escola. Lá na hora a gente apresentou do jeito que deu, né? Depois que terminou a gente saiu aliviado e felizão de ter terminado tudo com a maquete inteira. É, e também porque a gente não gosta muito de apresentar. Sério, eu odeio apresentar. Aí beleza, a gente voltou pros lugares. Só que aí eu fui se apoiando nas carteiras. Fui passando de carteira em carteira, apoiando com os braços e pulando. Aí que aconteceu a cagada, mano! Cara, em uma carteira tinha uma maquete de uma menina. A Giovana. O Pedro foi com muita força e a carteira balançou com tudo. E derrubou a maquete dela, meu! Mano, eu não tinha percebido na hora. E ele apoiou com tudo na carteira da menina. Na hora só via a carteira tombando em câmera lenta. Com a maquete dela indo junto. Meu, todo mundo entrou em choque. A maquete caiu e quebrou um pedaço do lado. E a Giovana começou a chorar na hora. Na hora eu congelei! A sorte foi que a professora nem viu direito. Porque tinha uns alunos na mesa dela. O que tá acontecendo aí, gente? Nada não, professora! Aí a gente falou que não precisava falar pra professora. Que a gente ia tentar dar umas coladas na maquete que nem ia aparecer nada. Ficaria como nova. E que ela não precisava chorar. Porque a professora nem ia ver. Nossa, mas a gente ficou com o maior medo. A sorte é que deu boa na apresentação dela. E a professora não notou a parte quebrada. Mas mesmo assim, a Giovana ficou brava. E depois dessa, a gente não ficou mais se apoiando nas carteiras. Outra coisa muito ruim que aconteceu foi a vez que a gente tava brincando na sala. Era a última aula do dia. E a gente já tava meio louco pra ir embora. E eu lembro que naquele dia, todo mundo tava mostrando os novos ioyôs que compraram. E uma menina, Janaína, tava com um ioyô amarelo brilhante, muito massa. Acho que era de um emoji da carinha sorridente. Todo mundo da sala queria pegar ele pra brincar um pouco. Os caras tavam louco pra testar. E eu, na hora, também insisti pra ela me emprestar. Por favor, deixa eu ver. Vai, Janaína, deixa eu ver rapidinho. Posso ver agora? Agora? Tá bom, vai rápido e cuidado com a professora. Ah não, não vai dar nada não. Ela nem vai ver, nem se preocupa. E nessa hora, a professora tava passando matéria no quadro. E a gente, mesmo assim, ficava desafiando a professora pra ela não ver a gente com os ioyôs na mão. Mas mano, a professora só podia ter um olho atrás da cabeça. Porque foi só eu brincar um pouco com ele e de repente ela se virou muito rápido. Eu nem sei como ela percebeu. E na hora ela viu que eu tava com o ioyôs na mão. E na hora a professora pediu pra dar o ioyôs pra ela. Foi muito ruim. Só vi a Janaína olhando a cena e o Andréci sabia o que fazer. Ah mano, que mancada. O cara não podia ver algo novo, já queria testar. Ah, vai falar, você também queria ver, né? É, eu queria também, mas ainda bem que você pegou antes. Ah, vá. Me dá aqui agora. Não, professora, por favor, já ia aguardar. Não pega não. A pior coisa mesmo era ter que pegar de volta aquele ioyô que a professora tinha levado pra direção. A menina tinha falado, ou você pega ou vai me comprar outro. E ela tinha ficado muito brava e com aquela cara de choro, cara. E eu fiquei com muito medo de não conseguir pegar o ioyô. Porque só com os meus pais indo na escola pra pegar de volta. E pra contar pra eles que a professora tinha pegado um negócio que nem era meu. Ainda bem que os nossos pais foram lá e pegaram de volta o ioyô. E aí a gente conseguiu entregar pra ela. Essa foi por pouco. Imagina ter que pagar um novo pra ela. Nem tinha dinheiro. Ué, mas foi você que perdeu. Ah, mas você ia me ajudar a comprar, né? Até daqui nem ia. Você tava lascado. E vocês, galera? Comentem aí se vocês já fizeram algo de ruim na escola. Que eu vou estar lendo todos os comentários, não é, Pedro? Eu também quero ver. E aperta esse like aí sem dó se você curtiu o vídeo e quer ver mais histórias animadas. Isso, deixa o like aí. Vocês não tem noção de quanto isso ajuda. Não, não, não. Não sai ainda do vídeo. Tem esse vídeo maneiro que a gente postou e eu acho que muita gente não viu. Então clica aqui, ó. É o que tá aparecendo aí. Vai lá que tá muito massa. Salve pra vocês, galera. Salve aí. Falou. Falou. Falou.